Olá, meus amores! Duas coisinhas que vocês precisam saber, que é raiz quadrada e porcentagem. É bastante cobrada em provinhas de concursos de ensino fundamental. Então, vem comigo responder essa questão. Quando a gente tem 4% dentro de uma raiz quadrada, será que é 2% ou é 20%? Nesse caso, primeiro vamos calcular, tá? Esse 4% que representa, dentro da raiz, o 4 sobre 100. 4 sobre 100, eu tiro a raiz quadrada dessa fração. Então, a raiz quadrada de 4 é o 2 e a de 100 é o 10, certo? Então, nós temos dois décimos. Dois décimos é representado com o número decimal 0,2. Esse número aqui, ele representa 20%. Como que eu sei por outro? Ou eu posso multiplicar por 100, tá? Ou eu posso lembrar que aqui eu posso ter mais uma casa decimal, tá bom? Esse número 0 aqui, ele vai dar pra vocês os centésimos, que vai entrar na porcentagem, né? Porcento, né? Divide por cento, então os centésimos a gente divide por 100. Portanto, 0,2 equivale a 20%, que é a alternativa B. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!